Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, por favor inscreva-se no canal Orelha do Livro. Agora vamos para mais um fascinante exemplar. Livro, O Dia do Coringa Por Jostan Garder, Autor Você já pensou que num baralho existem muitas cartas de copas e de ouros, outras tantas de espadas e de paus, mas que existe apenas um coringa, certa vez a jovem protagonista de O Mundo de Sofia pergunta a sua mãe. Esse é o ponto de partida deste outro livro de Jostan Garder, a história de um garoto chamado Hans Thomas e seu pai, que cruzam a Europa, da Noruega à Grécia, à procura da mulher que os deixou oito anos antes. No meio da viagem, um livro misterioso desencadeia uma narrativa paralela, em que mitos gregos, maldições de família, naufragos e cartas de baralho que ganham vida transformam a viagem de Hans Thomas numa autêntica iniciação à busca do conhecimento, ou à filosofia. O Dia do Coringa é a história de muitas viagens fantásticas que se entrelaçam numa viagem única e ainda mais fantástica, e que só pode ser feita por um grande aventureiro, o leitor. Deixe seu like, ative o sininho e boa leitura. Até a próxima!